E meus amigos que queria conhecer o Pantanal. Fica tranquilo, Thiago, que aqui é botonista, Thiago. É, lá pra trás, ó, era só água. Água, água. Agora, tem árvore já no meio da pista. Aú, Pantanalzão, véi. Vai pra frente. Lá no Fernando, você tenta sair fora da lavada. Tá? Putando a de trás? Olha a fundura que tá. Tá deslizando o pneu, pô, não tá? Nem mexe. Tchau.